Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Mais um vídeo aqui para o nosso canal e hoje é dia de abertura de rifa. Olha que coisa boa! Quem participou da rifa dessa princesinha aqui, essa lemuazinha, hoje vai estar concorrendo a essa coisa mais fofinha e que lindinha. E quem quiser participar da nova rifa, essa coisinha mais fofinha está entrando hoje, tá? Então, assim, pessoal, para quem não me conhece, eu sou a Daniele Magalhães, eu faço os bebês reborn e de vez em quando eu faço rifas também, tá bom? Então, assim, gente, essa bebezinha aqui, essa loirinha aqui, ó, é dona dessa rifa aqui, tá? Ela saiu R$10,00 cada nome, cada ponto, né? Saiu por R$10,00 e dentro desse pretinho aqui, ó, deixa eu mostrar para vocês, ó, ele é lacrado, tá? Ó, ele é todo lacradinho, tá? Dentro desse pretinho aqui, eu também não sei, né? Eu comprei de fábrica, sim, dentro desse pretinho tem um desses nomes aqui, ó, desses pontos aqui, ó, tem vários nomes, Maria, Joana, Tereza, enfim, vários nomes, tá? E aí a pessoa escolhe quantos nomes ela quer, cada nome sai R$10,00 e o nome que tiver aqui dentro, dentro desse pretinho, é a ganhadora, tá? Então, é muita, assim, é muita chance para ganhar, né? Porque são poucas pessoas que, é uma rifa pequena, então é poucas pessoas participando, então a chance de ganhar é muito grande, tá? Como teve gente na minha rifa aí que já tirou dois bebês, né? Não só uma, mais de três pessoas aí que conseguiram já tirar dois, três bebês na minha rifa, porque sempre estão participando, é, e não desistem, tá bom? Então, assim, gente, essa bebezinha aqui saiu por R$10,00, olha que fofura, deixa eu tirar o biquinho dela para vocês, olha, gente, que coisa linda essa loirinha, tá? Os olhinhos bem azuis, o cabelinho bem loirinho, e essa princesinha aqui fofinha, gordinha aqui, a rifa dela vai ser só R$12,00, ela é um pouquinho mais cara porque ela é uma bebê mais grande, tá, gente? Aqui parece que não tem muita diferença, mas ela tem bastante diferença, ela é um bebezão de mais ou menos uns cinco meses, tá? Ela é uma fofinha, ela grudou nesse ursinho, gente, olha que delícia, ela não quer soltar mais ursinho. Vai lá dar um oizinho para as meninas lá de pertinho. Oi, meninas, tudo bem? Olha, gente, que coisa linda, sorrindo, esses dentinhos aqui eu pintei a mão, ela tá muito realista, gente, essa neném, tá uma fofura, toda gorduchinha, toda grandona, uma delícia, gente, olha, bem maleável, tá? O pescocinho dela, ó, a gente gira, tem que ser sempre pela orelhinha, tá? Para não apertar a fonte aqui, que é onde é colado os olhinhos do neném, tá? Para não prejudicar. Então é isso, gente, ó, vamos abrir a rifa dessa fofurinha aqui, dessa lemoa, coisa mais gostosa, e depois eu vou explicar mais um pouquinho para vocês, para vocês participarem da rifa dessa grandona aqui, deliciosa também, tá bom? Então aqui, ó, eu vou mostrar de pertinho a rifa para vocês localizarem o nomezinho de vocês. Não reparem minhas unhas, né, porque eu tô mexendo, mexo com cola direto e com os bebês, então é impossível manter aí uma unha bonitinha, tá? Mas, ó, aqui está a rifa, vou passar bem devagarinho, ó, tá vendo? Opa, deixa eu tirar meu nome, meu dedinho daqui, ó, a rifa tá certinha, né, todo mundo que comprou e pagou, tá aí online, ó, tudo certinho, tá? Aqui atrás também ela é frente e verso, ó, passar devagarinho, já vão identificando o nomezinho de vocês, tá? Aí quem quiser foto, só me chamar lá no privado, eu mando foto da rifa, tá? Ó, lacrada, tá, gente? Vamos abrir então, para ver quem que foi a ganhadora dessa bebê aqui, ó, dessa lemoazinha aqui, tá? Boa sorte a todas, quem não ganhou, não fique triste, porque a rifa é um jogo da sorte e é um jogo muito bom, porque se você não ganha, você ajuda alguém que tem o sonho de ganhar. Deixa eu ver aqui o nomezinho que saiu. Olha que nome lindo! Não sei, acho que eu nunca tirei esse nome, hein, na rifa. Acho que é a primeira rifa que sai esse nome. E já achei aqui a ganhadora, foi bem rápido dessa vez para achar. Já achei aqui, ó, tá bem nessa fileirinha aqui, ó. Tá, o nome da sorte, gente, começa com a letra R, R de raposa. Quem vocês, que nome vocês acham que tá aqui, ó, que tá escondido aqui, ó, que começa com a letra R? Deixa aqui embaixo para mim, que eu quero saber que nome que vocês acham que tá aqui. E agora, quem será que vai acertar? Quem será que vai ganhar essa princesa, né, meu amor? Gente, o nome da sorte, deixa eu tampar um pouquinho aqui, vou pegar só o Rzinho, ó. Começa com a letra R, E. R, E, quem será que ganhou essa bebê, gente? O nome da sorte é esse aqui, ó. Renata, tá? Renata, um nome muito bonito. Quem ganhou ela, deixa eu achar aqui, ó. Pera aí, vou colocar meu dedo bem em cima para vocês verem também. Ó, quem ganhou ela foi essa pessoa aqui, ó, Patrícia. Tá, a Patrícia comprou o nome Renata por apenas R$10,00. E ganhou, tirou essa bebê Reborn, ó, que linda, maravilhosa, tá? Ó, deixa eu aproximar mais aqui. Patrícia, parabéns, Patrícia. Você foi a ganhadora, tá? Deixa eu deixar aqui do lado. A ganhadora dessa bebezinha aqui. Espero que você esteja agora ao vivo, online, olhando essa princesa aqui, essa preciosidade aqui é toda sua. Tá bom, Patrícia? Meus parabéns, tá? E essa daqui, ó, essa bebezona aqui, fofucha, gorducha, gostosa. Olha que coisa linda, gente. Essa bebezona aqui, deixa eu deixar essa leimosinha aqui do lado. Essa fofinha aqui, gotosinha, olha, gente, que coisa linda. Ela vai sair apenas R$12,00. Olha o pezinho, gente. Olha o pezinho, gente. Olha os dedinhos encavaladinhos. Que coisa mais gotosinha. Ela vai sair por R$12,00, tá? A rifinha dela, ela é muito fofa, ela é super grandona. Olha o tamanho, gente. Vocês acham que é pequena, mas não é, não. A bichinha é grandinha, viu? Olha só. Deixa eu pegar aqui ela no colinho pra vocês. Olha só, gente. Olha eu aqui no colinho da Chegonha, Dani. Olha eu aqui, gente. Olha eu, gente. Você tá rindo, menina? Você não vai largar o ursinho da titia, não? Não vai largar, não? Ah, sua sapeca. Então, gente, essa sapequinha aqui, que tá dando risadinha, já pensou vocês acordarem de manhã e olhar pra um rostinho assim? É, ou não é de trazer alegria. É, né, gente? Fala sério. Que sonho, né? Então, gente, essa nenenzinha aqui, como a outra, elas têm corpinho de tecido, tá? Tem algumas pessoas que tá vindo me perguntar se eu vou fazer rifa de bebê de silicone sólido. Sim, eu vou fazer, mas eu ainda estou me organizando, né, pra ver certinho quando que eu vou conseguir fazer, até porque a minha agenda, quem tá me procurando sabe que a minha agenda tá bem cheia de encomenda, então eu preciso me organizar pra fazer uma rifa de um bebê de silicone, já que é um bebê que dá mais trabalho, né, é muito mais tempo, e a rifa, sim, vai ser mais cara, tá? Então, eu tenho que me organizar, mas não se preocupem, porque assim que eu for fazer, vocês vão ser as primeiras a saber, né, e poder participar também de uma rifa de um bebê de silicone sólido, tá? Mas, por enquanto, eu estou sorteando, né, estou rifando essas aqui, que são corpinhos de tecido, que também já é uma maravilha, já é um presentão, né, gente? Olha que coisa linda! Olha, gente, já é a coisa mais linda vocês ganharem uma fofinha dessa, né? Então, é isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado do nosso vídeo, do nosso sorteio da rifa. Essa aqui, então, já tem mamãezinha, ela vai pra Patrícia, tá? Olha que coisa linda, uma lemuazinha, vai lá pra Patrícia, eu vou descobrir agora quem é, vou lá chamar no grupo. Um grande beijo pra vocês e até o próximo sorteio. Tchau!